Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Olhar Ergonômico da Bergo. Eu sou Lisandra Vergara, coordenadora do Comitê Técnico de Ergonomia do Ambiente Construído e Acessibilidade. Um podcast onde nós traremos novidades como notícias e provocações ergonômicas, evidenciadas no nosso país. Vem com a gente! Olá a todos, eu sou o Franz, a gente está aqui no Laboratório de Segurança e Ergonomia da UFPEL, bem no sul do país. A gente está num espaço aqui onde atrás a gente tem uma estante com livros, alguns objetos para uso didático nas aulas de Ergonomia e Segurança. Eu sou branco, na faixa dos 50 anos, um pouco grisalho, barba grisalha, estou com blusão rosa. E é isso, dou as boas-vindas a todos para aproveitar ao máximo o nosso podcast aqui, nesse nosso episódio. E hoje eu estou com uma pesquisadora aqui que trabalha com um tema super interessante, que inclusive veio à tona nos noticiários há cerca de uma semana aí, que é a questão do envelhecimento da população no país. Hoje, segundo essa matéria, a população idosa no país já ultrapassa a faixa etária dos 15 aos 24 anos. E o cenário aponta para um crescimento contínuo aí da população idosa, o que instiga aspectos de punho social e pesquisa. E a Juliana Tissot, ela trabalha com esse tema e hoje ela vai conversar um pouco com a gente. Aí eu vou passar para que ela se apresente, fale um pouco da pesquisa dela e depois a gente vai conversar durante os próximos minutos do podcast. Então, até contigo. Bom, eu sou a professora Juliana Tissot, sou professora aqui na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo na Universidade Federal de Pelotas. Tenho 37 anos, cabelo castanho claro, sou branca, estou usando um blazer xadrez. E como o professor Franz comentou, eu venho já há algum tempo pesquisando essa questão do envelhecimento muito relacionado à arquitetura. A minha tese de doutorado, ela se concentrou numa temática, que é o aging in place, que é o envelhecimento no local. Onde o objetivo, então, era tentar entender como que a arquitetura, como que o ambiente construído, como também as questões ergonômicas, elas podem ajudar as pessoas idosas a terem o envelhecimento na sua moradia, com mais independência, com mais autonomia e com mais segurança. Então, isso que você traz, Franz, no começo é muito importante a gente dizer que, de fato, o nosso país está envelhecendo. Essa pirâmide, ela está se invertendo. Hoje, a população idosa, ela acaba sendo, de fato, a maioria no nosso país e no mundo também. E a gente precisa se perguntar, será que esses espaços onde a gente vive, onde a gente trabalha, onde a gente socializa, será que eles estão adequados e adaptados? Pois é, aí tu fala adaptado, né? Eu estou no comitê técnico ali do ambiente construído, da ergonomia e acessibilidade, e eu tenho uma pegada, assim, mesmo estando nesse comitê, mas da indústria, dos negócios. E um dos princípios básicos, assim, ou mais básicos, assim, que eu uso é nunca adaptar o humano ao trabalho, né? O trabalho deve se adaptar a ele, né? Porque ele, quando está executando ali a sua atividade, está vivendo o seu contexto laboral ali, ele vai estar vivendo com essa autorregulação de tentar dar um jeito que aquilo que ele precisa aconteça, né? Então, se tu puder falar um pouco disso, né? De como se dá e como que tu enxerga essa adaptação, né? É, assim, durante a pesquisa que eu realizei, que eu venho realizando, que a gente enxerga que a tendência sempre é as pessoas irem adaptando o seu comportamento em função, né? Em relação a um ambiente que não está adequado. Então, por exemplo, muitas vezes a gente encontra, justamente até com o processo de envelhecimento, o corpo, ele vai sofrendo algumas alterações ali biológicas, questões de alcance, né? Enfim... A própria postura, né? A postura. E aí você vai tendo, né? Um pouco mais de dificuldade de usar o espaço, aquele espaço já não está tão adequado e você vai adaptando o seu comportamento. Então, daqui a pouco um objeto que você alcançava, agora você já não alcança mais. E aí você vai fazer o quê? Você vai adaptar esse seu comportamento. Você vai pegar um banco ou vai pegar uma escada pra subir pra poder alcançar esse objeto. Então, essas adaptações, o comportamento que a gente vai tendo, a gente vai se colocando em risco. Então, toda vez que eu estou adaptando o meu comportamento, eu estou também tendo um comportamento de risco. Eu estou me colocando ali em risco eminente de algum acidente. Eu estou fugindo, estou criando um desvio daquela condição que seria esperada. Exatamente. O que seria, daqui a pouco, fácil de executar pra uma pessoa mais jovem, pra um idoso, aí a condição... Sim, porque as questões, né? As habilidades, elas vão mudando ali com esse processo do envelhecimento. É claro que se a gente for pensar, a expectativa de vida, ela está aumentando. As pessoas, elas estão mais ativas. Mas o corpo, ele vai sofrendo algumas consequências. E aí, isso vai afetando justamente no uso do espaço, na movimentação, na percepção. E aí, esse espaço, ele precisa ter alguns ajustes pra estar adaptado às pessoas. E não ao contrário, como é a tendência que acontece, né? O uso de objetos, o arredar, o mover com um móvel, o abrir a porta, seria isso? Isso tudo, né? Até, por exemplo, as pessoas começam a ter dificuldade no grip, que a gente chama. Então, a força, ela vai diminuindo. Tanto é que a gente pode perceber, assim, vamos ter que abrir algum pote, abrir uma garrafa. As pessoas, elas vão tendo mais dificuldade, elas vão pedindo ajuda. E isso, a gente, se for pensar, vai influenciar até na escolha da maçaneta da nossa casa. Então, que maçaneta que eu tenho que ter pra facilitar o uso desse espaço? Uma maçaneta que ela é de bolinha ou uma maçaneta que ela é de alavanca? Então, são características do ambiente que você vai fazendo alguns ajustes pra facilitar o uso durante as atividades de vida diária dessas pessoas. O leigo, por exemplo, pode estar escutando a gente agora aqui no podcast, nos vendo no YouTube, ele pode estar se questionando, tá, mas isso é um aspecto cotidiano. Afinal, qual a importância disso, né? Então, eu queria que tu falasse, assim, as implicações pras pessoas, né, que podem vir delas não entenderem a importância disso e implicações até em termos socioeconômicos pro país, né? Que impacto pode ter o fato de não prestar atenção nesses aspectos que tu tá trazendo? Eu acho que são... Ó, a gente pode falar de vários aspectos, assim, acho que eu vou tentar me concentrar em dois, que eu acho que são importantes. O primeiro é o seguinte, se a gente for pensar hoje uma pessoa idosa, aposentada, será que ela tem condições de, por exemplo, ir pra uma instituição de longa permanência se essa moradia não tá mais adequada? Então, vamos pensar por esse aspecto, assim. Quando a gente fala de aging in place, que é esse tema que eu venho trabalhando, a gente tá falando do envelhecimento no local. Então, por exemplo, o ambiente, ele tem que ter e dar condições pra que as pessoas possam envelhecer ali e permanecer nesse espaço pelo maior tempo possível. Então, se eu tenho uma moradia em que essa pessoa, ela tá conseguindo desenvolver as suas atividades de vida diária, com independência, autonomia e segurança, ela vai conseguir permanecer nesse espaço um tempo muito maior. E isso vai evitar, muitas vezes, de ter que ir morar com alguém. Daqui a pouco, né, as pessoas idosas, ou elas não conseguem mais morar sozinhas. E aí vão ter que ir morar com um filho ou com, enfim, algum parente, ou ir pra uma instituição de longa permanência, se é pública ou se é privada, que é muito caro hoje no Brasil. Então, se você for comparar o valor de uma aposentadoria, a pessoa não consegue ir pra uma instituição de longa permanência privada, entendeu? Então, se a gente tiver um espaço de moradia em que esse usuário, ele tenha essa consciência de que o espaço pode, sim, ajudar, né, a prolongar ali a questão do tempo de permanência na moradia, eu acho que já é um ganho. E havendo, por exemplo, o acidente, quais os impactos pra ele na média? Não, e aí, por exemplo, o segundo ponto, quando a gente fala dessa questão do risco, né, então, ah, estou me colocando em risco, estou adaptando o meu comportamento, sempre que a gente vai fazer pesquisa com envelhecimento, com pessoas idosas, até a questão do aging place, um assunto recorrente que aparece são as quedas. Então, o ambiente não está adequado, as pessoas vão se colocando em risco, esses acidentes, eles podem acontecer, e em sua maioria, são quedas. E aí, quando a gente vai pesquisar entrada de pacientes no SUS em decorrência de quedas na moradia, né, em quedas em casa, é um número muito alto. Então, se a gente for pensar, uma queda na moradia, ela vai impactar, sim, no sistema de saúde, né, e tem também vários estudos, né, científicos que eles vêm mostrando que, depois de sofrer uma queda, as pessoas, elas não conseguem mais retornar à sua condição anterior, né, você, as pessoas idosas, elas ficam com medo de cair novamente, elas começam a evitar algumas atividades de rotina, e isso pode ir levando a consequências que não são muito agradáveis, elas vão perdendo a independência, a autonomia, e vão ficando dependentes de outras pessoas. E o acidente, ele deve ter um... deve aumentar o risco, por exemplo, da taxa de fatalidade, né? Sim, aumenta também, tem estudos que mostram a questão da mortalidade, e tem também... a gente precisa pensar nisso, assim, né, nessa questão... as quedas, elas são um problema de saúde pública. E se eu pensar, quais são os fatores de risco para a queda? A própria Organização Mundial da Saúde, ela classifica em quatro, que são os biológicos, questões intrínsecas ao indivíduo, né, de doenças, enfim. A questão comportamental, então, uso de remédios, uso de calçados inadequados, tudo isso vai influenciar. A questão socioeconômica também influencia, e a questão ambiental. Então, o ambiente físico, ele é reconhecido pela Organização Mundial da Saúde como um fator de queda, tá? Então, claro, quanto mais... quanto mais fatores ali, né, somados você tiver durante a sua atividade de rotina, então você, daqui a pouco, tem um ambiente inadequado, você toma medicamentos, usa algum calçado inadequado, você tá somando aí fatores de risco, então a tua probabilidade de cair, ela vai aumentando, né? E isso vai impactar no sistema de saúde, né? Então, se a gente começar a ter uma consciência maior em relação à importância de você ter um espaço adequado, não que diretamente a gente já vá começar a reduzir ali a entrada, né? Mas eu acho que isso, a longo prazo, vai sim tendo uma redução e vai, talvez, desafogando ali essa questão ali do próprio sistema de saúde público do nosso país. Tá certo. Bom, a gente já tá fechando os minutinhos aqui e no podcast Olhar Ergonômico aqui, a gente procura encerrar ele com uma pergunta provocativa, tá? Com uma pergunta forte e tu pode responder da forma que desejar essa pergunta. Então, assim, falando de forma direta e forte, assim, qual a tua expectativa em termos do quanto a ergonomia e a acessibilidade elas podem, de fato, contribuir pra que esse cenário onde a gente tem uma população cada vez mais idosa ele não se agrave no cenário dos acidentes, dos problemas advindos de uma população que tá tendo que se adaptar ao ambiente ou não? Eu acho que, assim, com certeza a contribuição ela é de 100%. Eu acho que quanto mais nós, pesquisadores, a gente realizando pesquisa, enfim, se baseando em dados científicos mesmo e mostrando e provando de que, de fato, a ergonomia e a acessibilidade elas podem contribuir pra espaços mais seguros e que isso tem uma consequência lá na frente, né? Em termos até de qualidade de vida, nem falando só de reduzir a questão do impacto no sistema de saúde pública, não, mas a questão da própria qualidade de vida da pessoa. Então, tem um impacto direto, sim, e eu acho que é o nosso trabalho enquanto pesquisador também e divulgando essas informações, pesquisando e falando mais sobre isso, então também parabéns à Berg por esse espaço, por a gente poder falar sobre isso, então quanto mais gente estiver pesquisando e falando sobre isso, eu acho que essa conscientização ela vai aumentar e eu acho que a longo prazo, sim, eu tenho muita esperança de que as coisas melhorem e que a gente consiga envelhecer de forma saudável, com qualidade de vida, um envelhecimento ativo e que o ambiente faça parte aí desse processo, contribuindo e ajudando nesse envelhecimento. Tá certo. Então, obrigado, Juliana. Obrigada. Foi muito interessante. O tempo é curto, falta espaço para o volume possível de informações que a gente pode falar. Espero que tenham gostado e fiquem atentos aos próximos episódios aí do Olhar Ergonômico. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Até mais. Você acabou de acompanhar o podcast Olhar Ergonômico, os bastidores do ambiente construído e da acessibilidade, uma iniciativa da Associação Brasileira de Ergonomia. Espero que vocês tenham gostado. Se quiser nos acompanhar, acesse www.abergo.org.br e venha fazer parte desse time. Até a próxima. Tchau, tchau.